Giro Perfil está de volta. Hoje eu estou conversando com a Cíntia Felizale, que é consultora de imagem e beleza. Olha só, Cíntia, você recentemente passou uma temporada na Itália. Conta como que foi. Foi bem diferente, assim, bem, assim, foram acontecendo as coisas, sabe? Eu fiquei nove meses e a princípio eu fui para acompanhar meu namorado e estava indo estudar direito lá. Foi fazer um semestre de direito e a gente começou a morar em Roma. Então, morar em Roma, ficamos lá seis meses, acho que cinco, seis meses e depois fomos para Milão, sabe? Porque eu já fui para a Itália pensando em morar em Milão, tudo, foi convencendo ele, ele gostou da ideia também. E em janeiro eu fiz um curso lá no Marangoni e depois gostei muito da cidade e resolvi voltar. É apaixonante, né? A Itália é uma das grandes referências em termos de moda no mundo. Conta um pouco como é que foi vivenciar isso de perto. Qual é o sentimento, você bate o olho, assim, nas situações de moda que acontece, se bobear na rua do teu lado? Sim. E aí, como é que é esse sentimento? É assim, eu já tinha ido lá, já conheci um pouco da Itália, mas assim, muito pouco. É muito diferente os lugares que você vai para turismo e quando você está morando lá. Sim. Que você vê realmente a pessoa no metrô, vê, assim, o italiano de verdade, né? A realidade cultural, né? É, assim, eu achei até mais bonito ainda. Sério? Aham. O que mais te impressionou? Cada uma tem um estilo muito próprio. Ah, que legal. Não tem uma modinha que todo mundo é daquela forma. Um ctrl-c, ctrl-v, né? Não tem tanto assim. Às vezes, até não é uma coisa que você olha e fala assim, nossa, é lindo. Mas você vê que tem um estilo, você vê que a pessoa é daquele jeito. Tem uma identidade ali. Tem uma identidade interessante, ó. Que bacana. E fala pra gente agora sobre o Istituto Maragone. Na verdade, a pronúncia em italiano é Istituto, né? Istituto sem o N. Conta pra gente como que é. Eu gostei muito. Foi até um curso, assim, de férias, que a gente chama como curso de férias, é Imagen Style. Ah, que legal. Sabe? E fala um pouco de consultoria, mas também de produção de moda, que era um assunto que eu não conhecia tão bem, assim. Que foi muito interessante e depois até me ajudou a trabalhar, a fazer o que eu faço hoje lá. E esse assunto abordava o quê? Ele mostrava pra fazer fotografia, pra você montar uma vitrine. Que legal. Aham. Tudo, assim, pra você produzir alguma coisa visual pra moda, diretamente pra moda. E esse curso durou quanto tempo? Durou um mês. Que bacana. E você esteve presente também no Salone de Móbli, que foi uma feira de design e decoração? Isso, isso mesmo. E como é que foi participar dessa feira? Nossa, eu achei muito interessante, assim. Fui esperando... Ah, vou dar uma volta, porque minha mãe foi pra lá. Aham. E uma prima minha, a Daniela, que é arquiteta. Então ela foi me explicando, me mostrando. Ah, e foi interessante eu ver, assim, a moda, as cores nos objetos, né? Na decoração. É tudo muito interligado, né? É, isso. A feira é muito grande, muito interessante, com muita coisa bonita. É até difícil de andar na feira inteira. Nossa, que delícia. E faz um comparativo da moda europeia com a moda brasileira. Então, ó, a moda brasileira eu acho que é muito inspirada na europeia. Muito. Parece bastante. Só que, é por exemplo, lá, o verão, o verão bem quente, depois a primavera, você vê se for... é muito, assim, certinhas. As estações são bem definidas, muito bem definidas. Aqui a gente não vê tanto isso, é mais... o inverno, o quê? Dura, o quê? Três meses? No máximo. No máximo. A gente usa uma roupa de frio mesmo. Mal dá pra tirar o casaco, na verdade, né? É. Então, isso muda um pouco. Então, aqui fica tudo mais colorido. Assim, menos roupa mesmo, sabe? Você disse que visitou vários locais incríveis na Europa, né? E eu sei que é difícil, mas eu vou pedir pra você selecionar três pra falar sobre eles. Tá bom. Nossa, eu tive muita sorte. Consegui viajar bastante. O primeiro que, assim, eu acho que tem meio clichê e tal, mas é Paris. Ah, gente, cidade de luz, romance. Mas eu gosto muito, assim, eu tô na Itália, eu gosto do estilo, mas se eu fosse escolher um estilo que eu mais gosto, assim, que mais me representa, é o estilo francês, assim. Eu gosto muito do estilo francês. Porque tem esse lado romântico que você gosta, né? Tem, tem. Essa pegada retrua. É. Que bacana. Eu gosto muito. Então, lá, pra mim, é o mais lindo de todos. E o outro? Olha, Roma é maravilhoso. Essas outras cidades, Veneza, é lindo, sabe? Muito bonito mesmo. Só que todo mundo, assim, já é uma coisa que todo mundo já ouve falar. Quem, um lugar, às vezes, que eu daria uma dica, às vezes, a pessoa não tem, não conhece, eu gostei muito de Assis. Sério? É uma cidadezinha bem pequena, eu gosto de cidade bem pequenininha. Você vê os moradores, todas, às vezes, eu fico um, dois, três dias num hotel pequeno, assim, no centro. Gostei muito de Assis, achei lindo, uma cidade mais medieval, assim, as igrejas maravilhosas. E Verona, Verona, surpreendi demais. Sério? Aham, adorei Verona. Que legal. E tudo com uma pegada, uma pegada, uma riqueza cultural muito grande na arquitetura, né? Muito. Isso ajuda, enriquece. Então, Verona, a cidade inteira ali, o centro, é muito lindo, muito bonito mesmo, vale a pena ir pra lá. Ai, gente, altas dicas, tá? E essas dicas que a Cíntia tá passando, você pode acompanhar no nosso portal de notícias, no perfil we.com.br, que ela é a colunista e passa todas as dicas de onde ela passa, certo, Cíntia? Sim. E olha só. Muita foto também, que eu coloco. Muita foto, né? Cada lugar, gente, sensacional. Explica pro pessoal que tá nos acompanhando o que que é visagismo. Visagismo é estudo das linhas do rosto. Se for pra olhar, assim, o que que seria uma definição é essa. Só que não é só pra ficar bonita ou nada, tem muito da personalidade da pessoa. Às vezes, só de idealizar uma linha, tudo, você vê o que que tá precisando melhorar, o que que a pessoa gosta nela, o que que ela não gosta. Então, a gente suaviza alguma coisa, entendeu? Às vezes, uma sobrancelha ou um corte de cabelo. Um corte de cabelo, né? Um batom diferente pra poder valorizar. Um batom também cai muito na maquiagem, nas cores. E olha só, a personalidade também está ligada ao visagismo. Quando você pega uma pessoa que tá insegura com relação à própria imagem, como é que você trabalha ela? Primeiro, a gente vai, assim, vai fazendo uma análise, vai perguntando o que que ela gosta, assim, sem ela tá percebendo e colocar nada muito específico nisso, sabe? E vai conhecendo. Sempre demora um pouco esse processo, porque a gente conversa tanto, a gente tá conhecendo realmente a pessoa. Então, nessa parte, a gente tem que ser um pouco até psicólogo, sabe? É total psicólogo, né? A pessoa tem que ser abrindo. Pra você captar, assim, o que que a pessoa tá querendo. Porque, às vezes, ela fala uma coisa, mas ela demonstra a outra. Ela fala que quer ser moderna, mas no íntimo dela ela é extremamente clássica. Sim. Exatamente. E aquela coisa, na hora que vai colocar, ela vai achar demais. Ela não vai gostar. Então, tem que ter uma medida certa. E também, em relação com o que ela quer trabalhar. Quais as dicas básicas que você pode dar sobre esse assunto pra quem tá nos acompanhando? Aquele feijãozão com arroz. É sempre tentar se conhecer, claro. E não fazer nada, no caso do visagismo, de corte de cabelo, fazer nada precipitado, ou num momento de tristeza ou de euforia, alguma coisa, tipo, ai, briguei com meu namorado, vou fazer um radical. Aqui, quero cortar o cabelo. Geralmente, não dá certo. Pode ser que tá que dê. Mas é raro. É. Não funciona. Não funciona. Não faça. Não faça. E na dúvida, procure uma consultora de imagem, né? É sempre essa parte que a gente deixa de dica pras pessoas. Você gosta de cozinhar, Cintia? Adoro. Sério? Então, eu vou fazer um convite pra você. Nós vamos acompanhar, daqui a pouquinho, no terceiro bloco do programa, o quadro Meu Umbigo no Fogão com o Meu Marido. Você topa? Claro. Então, galera, a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho a Cintia e eu voltamos pra assistir junto com vocês o quadro Meu Umbigo no Fogão. Gira o perfil, volta daqui a pouquinho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti